Noite decisiva na Libertadores, tudo é ansiedade, o trânsito que não anda, o aquecimento na beira do campo, a expectativa dos torcedores. É o otimismo do Cruzeirense para a gente avançar na Libertadores. Hino Nacional, a hora H estava perto, um jogão iria começar em segundos. Um, dois, cinco, quatro, três, dois, um. Não acredite no São Paulo, tem que ter atenção, abaixa o coração. Abaixa o coração, tem que ter atenção, não acredite no São Paulo. Palavras curtas, poucas chances. A principal delas, este chute de Kleber. Um cruzeiro ligado, brigão, bate-boca entre companheiros. O São Paulo está banado. Júnior César ficou procurando a bola. Bateu o ombro no microfone. Não era uma noite boa, não. No fim do primeiro tempo, um lance decisivo. E você não jogou tão equilibrado como esse. Se perder um jogador, é muito difícil, né? Eduardo Costa foi expulso. Aí, claro, o Cruzeiro foi superior no último tempo e mereceu a classificação. Henrique, um chute que mudou o jogo. Dominei ela, dei um toque pra frente, tentei arriscar. A bola ainda, antes de entrar, fez uma curva. Eu tive a felicidade de acertar um belo chute. Bernardo chutou e André Dias pôs a mão na bola. Pênalti, nova expulsão. Kleber cobrou. O Cruzeiro garantia ali a classificação para a semifinal. O jogo deixou marcas no Cruzeiro. Um treinador sem voz. Agora é um jogo complicado contra o Cruzeiro. Pernas feridas. Hoje eu consegui manter a calma. E o São Paulo, outra vez, eliminado. Os torcedores são paulinos vão sentir bastante até o final do ano, é óbvio. O sentimento agora é de ficar quieto, não falar muito e reverter isso dentro de campo. Eu sou bem aceito aqui dentro, mas acontece se eu sentir que eu estou atrapalhando. Não tem a dúvida que eu peço pra sair. Semifinal brasileira. A gente pode estar pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está falando que o Cruzeiro não tinha potencial. Cruzeiro contra Grêmio. Será eletrizante. E desde já, prenda a respiração. A gente pode estar pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pintando aí como uma zebra, já que todo mundo está pint